Galera, hoje eu estou muito perigoso, olha só o que eu tenho na mão, um lança-granada e, nas minhas costas, eu tenho uma bazuca. Hoje é o dia que nós iremos nos vingar da bruxa e enfraquecer ela, galera, porque ela está vindo aqui quase todo dia fazer arte com a gente. Ontem ela sequestrou, machucou o Kelvinho e quase matou ele, mas hoje nós vamos fazer a nossa vingança. Oi, Kelvinho, tudo bem? Oh, tudo bem! O que foi? Estou com medo. Está com medo de nada, Kelvinho? Olha só, Kelvinho, você vai me ajudar porque ela sequestrou você e quase te matou. Olha o seu quarto, está todo cheio de sangue ainda, olha só. E é todo o seu sangue. Sério? Deixa eu ver. A gente fez um negócio muito secreto, galera. Eu vou mostrar para vocês agora um lugar onde nós temos uma grande vantagem contra a bruxa. Vou mostrar para vocês agorinha, mas Kelvinho, antes vem cá. O que? Vem aqui. Ó, hoje nós vamos fazer isto daqui, ó. Sabe para que serve isso? Por quê? Sabe? Não. Você não sabe para que serve isso, Kelvinho? Não. Olha aí. TNT, Kelvinho. Nós iremos explodir as coisas da bruxa. Assim ela vai ficar mais fraca, Kelvinho. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente vai explodir todos os ingredientes que ela tem na casa dela, todas as coisas que ela usa para fazer bruxaria. Então, ela vai ficar mais fraca e depois a gente pode acabar com ela de uma vez por todas. Tá, Kelvinho? Outra coisa também. Olha só. Eu não vou poder usar a bazuca e o lança-granada junto. Então você usa aqui o lança-granada, só. E eu vou usar a bazuca. Tá bom. Ok? Bom, é o seguinte. O plano é o seguinte, Kelvinho. Olha só. Vem para cá. Papai. Eu vou te mostrar. Vem aqui. Oi. Eu vou fazer um desafio. Que desafio? Se todo mundo não deixar like, eu posso partir a casa. Não. 3. 3. Se você não deixar like, o que você passa? Não. Deixa o like agora. Deixa o like e se inscreva no canal porque você não quer que a gente ir a nossa casa. Não. Se todo mundo deixar o like. Galera, vocês deixaram o like, né? Pelo amor de Deus. Kelvinho é meio malucão. Kelvinho, vem aqui. Olha só. Presta atenção. Vou te explicar aqui como que vai funcionar. Vem para cá. Ó. Nós temos que invadir a casa dela. Sim. Olha só. E colocar a TNT a 3 blocos de distância. Tem que contar 1, 2, 3. 3. Aqui no máximo. Olha só. Tira esse daqui. Porque se você colocar 4, sabe o que vai acontecer? O quê? Uma não vai ligar a outra e elas não vão se explodir. Olha só. Dá licença. Deixa eu mostrar para você. Tá vendo? Olha só. Presta atenção. Deu certo. 4. Então pode ser com 4. Boa. Olha só. 4 de distância. Beleza. 4 de distância. Então vale. Beleza. Assim vai ser melhor porque podemos explodir praticamente a casa toda. Porque temos um monte de TNT e também temos um monte de míssel e também lança granada. Papai. Galera, olha só. Vem para cá que eu vou mostrar para você o que nós fizemos. Deu muito trabalho, mas vai ser muito útil agora. Vem cá, Kelvin. Sim. O que foi, Kelvin? Você queria falar alguma coisa comigo? Eu queria falar. Fala então. O que foi? Deixa eu carregar aqui e já colocar o míssel. Pronto. Kelvin, o que você queria falar? Vem para cá. Galera, olha só. Passamos pelo rio. Colocamos essas vitórias regi aqui para ficar fácil para a gente passar e ninguém desconfiar. Aí a gente passa por aqui. É um caminho bem difícil, mas um caminho bem secreto que ninguém consegue descobrir. Só quem fez mesmo que foi a gente, né, Kelvin? Aham. Tá, vim para cá. Kelvin, você queria falar alguma coisa? Eu queria. Ainda bem que a explosão não foi muito forte, né? E explodiu nossa casa. Ah, é verdade. Explodiu. Não, Kelvin. Mas é porque eu fui longe da casa, né? Você acha que eu sou doido de explodir a TNT perto da nossa casa? Eu não sou tão doido assim, né? Mas se fosse forte, aí eu explodir a casa, né, meu Deus? É, verdade. Se ela fosse bem forte, aí eu explodir a nossa casa e a gente ia ficar sem casa. É. A gente ia ficar órfão de casa, Kelvin. É. Que triste. Tá, chegamos. Galera, olha só. Ninguém vai descobrir onde é o lugar secreto. Será que vocês conseguem saber onde é o lugar secreto, galera? Então vai. Um, olha só. Vou contar até três e eu quero ver se vocês conseguem descobrir. Olha só. Estou fazendo uma visão aqui, ó. Um, dois e três. Kelvinho, entra no nosso lugar secreto. Gente, é aqui. Exatamente, galera. Olha só. Praticamente impossível de descobrir porque essa Vitória Regis cresce aqui, ó. E tapa aqui também. Mas vamos lá, galera. Fizemos um túnel perfeito com proteção para não desabar a terra na nossa cabeça. Com iluminação, ventilação. E também tem até a cama porque a gente passou dias aqui para construir essa parte aqui. Olha só. Tem cama, tem comida, tem tudo aqui, galera. Olha só. Aqui é a nossa caminha e aqui também tem água para a gente tomar banho. Que eu quero ficar fedido. É. Tá, galera. E aqui, olha só. Temos duas passagens para poder escapar da bruxa. Um é por aqui, que é uma passagem camuflada no rio. Olha só. Se a gente fechar aqui, ó. Ali fica da cor da terra. E se a bruxa vem correndo atrás da gente, a gente vem aqui e se esconde. Entra aqui dentro e tapa. E ela nunca vai saber onde a gente está. Kelvinho. Sim. E aqui é o lugar onde nós estamos observando para ver o que ela está fazendo. Hoje, precisamos olhar e ver a hora que ela vai sair. Ela sempre sai, galera. Ela sempre sai e traz algumas coisas estranhas com ela. Um saco, alguma coisa. E eu não sei o que tem dentro. Parece... É um saco muito grande. Até parece que tem pessoas dentro. É sério. É muito estranho. Daqui a gente fica observando ela e do tronco de baixo também. Só que a gente não pode ficar aqui, porque se ela sair daquela porta ali, ela pode... Ai, caracas, caracas. Ela acabou de sair. Tá. Ela montou na vassoura. Eu acho que ela vai sair, Kelvinho. É a hora que ela sai. Isso. Tá. Observe. Vamos dar uma olhada. Ver se ela realmente está indo, porque ela pode voltar. Tá. Ela está indo embora para as estrelas. Foi para cima da montanha. Ok. Eu acho que ela não vai voltar, Kelvinho. É a nossa chance. Bora invadir a casa. Tá. Pula na água. Tá. É que nem nós treinamos. Então toma cuidado. Isso. Vai, 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 vai. Ui. Isso. Temos pouco tempo. Galera, agora é a hora do perigo. Tá. Deixa eu observar. Ok. Não está vindo não, Kelvinho. Vai. Vamos. Galera, é a segunda vez que nós vamos invadir essa casa aqui. Isso aqui é muito assustador. Kelvinho, vamos espalhar a TNT. Principalmente perto das coisas dela. Isso. Isso. Espalha a TNT para todo lugar. Só toma cuidado, tá? Ai, caramba. Eu tenho um monstro aqui. Eu não quero chegar perto dele, não. Isso. Do lado dessas estátuas. Aqui. Pronto. Aqui também. Aqui do lado disso. Nossa, Kelvinho. Nós vamos criar uma grande explosão. Eu vou colocar até aqui, perto desse monstro aqui, porque ele também vai morrer. Porque eu acho que ele não é do bem, não. Aqui. Aqui. Nossa. Só tenho 21, Kelvinho. Aqui. Eu tenho 41 ainda. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Vamos subir agora, Kelvinho. Te colocamos aqui no meio. Tenho 14. Isso. Ai, chute. Nossa. Aqui, galera. Do lado desse negócio. Aqui também. Na escada. Papai. De baixo da escada. Aqui. Tá. Agora vamos na parte de cima, galera. Deixa eu colocar a TNT aqui. O que foi, Kelvinho? Não acredito. Ele matou mais de... Quase mais de 100, bruxa. Do que você tá falando? Tem muito caveira. Parece que tem mais de 100. Meu Deus do céu. O que que é isso? Ele matou mais de mil, parece. Meu Deus, galera. Tô todo arrepiado. Quanta gente. Quanto cadáveres. Meu Deus. São muitos. Eu nem sei mais o que contar. Kelvinho. Essa bruxa é muito perigosa. Meu Deus. Qual é que tem que ter? Me dá um pouco aí. Rápido, rápido. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Sério, esse lugar é muito perigoso. Caramba. É perigoso de verdade. Quebra a casa. Nossa. Vai, vai. Não acredito. Pessoas que viveram e morreram. Nossa. As pessoas que viveram e morreram, Kelvinho. Nossa, que estranho isso, né? Que triste. Que tristeza disso. Cuidado. Aqui também. Bom, Kelvinho. Eu já coloquei bastante. Agora vamos pular de fora. Nós iremos explodir. Tá. Tá. Calma. Calma, Kelvinho. Eu vou abrir um buraco. Isso. Vamos escapar por aqui. Ok. Tá bom. Calma, calma, calma. Um, dois, três e... Um. Tá, Kelvinho. Eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente, mas... Corre. Nossa, nenhuma. Vamos ver. Não deu certo, Kelvinho. Calma aí. Já tive uma ideia. Kelvin. Lança granada. Vai. Usa sua lança granada. Tá. Vou usar embaixo. Nossa. Agora deu certo, Kelvinho. Só corre. Meu Deus do céu. Aquele bicho não morreu. Meu Deus, Kelvinho. Já. Nossa, tem outra parte ali. Agora é hora de usar a nossa granada. Isso. Tá. Tá. Boa. Nossa. Vai. Deixa eu colocar mais aqui. Eita. Cuidado, Kelvinho. Sai de perto dessa água que é muito perigoso. Nossa, o bicho não morreu, Kelvinho. A gente precisa matar aquele bicho lá. Vamos matar ele. Pou. Nossa, Kelvinho. Mira em todas as coisas que ela tem da bruxa. Tá. Oh, nossa. Eu espero que ela não chegue aqui agora. Bom, ela não vai saber que foi a gente que fez isso. Vai, 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 vai. Calma, calma. Ele vai saber que é esse monstro que fez. Boa. Agora, ali, ali. Ah, lá em cima. Praticamente tudo destruído. Agora aqui, galera. Pronto. Oi, Kelvinho. Que tal eu deixar esse monstro pra o bruxa pensar que esse aqui que fez tudo isso? Que foi o monstro? Aham. Mas será que ela vai pensar que foi o monstro? É verdade, né, Kelvinho? Podemos deixar porque ele não consegue sair daquela água ali, ó. Vamos deixar ele aqui e vamos embora porque agora, galera, nós destruímos todos os itens dela de fazer bruxaria. Nem a casa dela ficou de pé. Olha só isso. Pou. Pou. Iu. Tá, Kelvinho. Vamos embora antes que ela apareça. Calma aí. Essa aqui é minha despedida de você. Toma, bruxa. Malvada. Vambora. Toma. Eita. Boa, Kelvinho. Vou destruir o ponte também. Eu acho que ela não vai ter mais ponte também, não. É. Vamos afastar um pouquinho. Uou. Boa. Boa. Ela não tem mais ponte e também não vai ter mais aquela pontinha, não. E aquela pontinha. Tchau. Tá. Nossa, isso aqui é muito poderoso, Kelvinho. Eu acho que agora podemos ir embora, né? Aham. Tá. Vem, Kelvinho. Passagem secreta. Por aqui, ó. Vem cá. Pode descer. Vai, vai, vai. Que eu vou ficar observando. É, por enquanto eu não tô vendo ela. Nossa, ela sempre demora, galera. Eu acho que aquele saco que ela traz mesmo, ela traz aqui, são pessoas. Porque tinha um monte de cadáveres ali. E aqueles cadáveres, tipo assim, são muitos. Eu acho que deve ter uns mil cadáveres ali. É. Você acha? Isso. Agora, vamos voltar pra nossa casa, Kelvinho. Nossa, galera. Deu certo. Deu muito certo. Agora só precisamos voltar pra nossa casa e ficar quietinhos lá. Porque ela não vai saber que foi a gente, galera. Eu tenho certeza disso. Mas agora, ela está bem enfraquecida, Kelvinho. Agora precisamos planejar o ataque final. Sim. Pra matar ela de uma vez por todas. E ela nunca mais vai fazer mal pra ninguém. Nenhuma bruxaria do mal. Mas já matou mais de um bilhão, né, gente? Exatamente. Se ela continuar viva, Kelvinho, ela vai matar mais gente. Porque tinha um milhão de cadáveres lá. Nossa, galera. É verdade. A gente precisa, o mais rápido possível, eliminar ela. Tá? Mas eu não sei como que mata uma bruxa pra sempre. Eu acho que a gente tem que enterrar ela em algum lugar, no solo sagrado. Sei lá. Não sei como que faz. Mas eu vou pesquisar bastante e descobrir como é que se mata uma bruxa pra sempre. E ele tem magia. Tem magia. É verdade. Pra lutar com ela é muito difícil. A gente vai precisar de equipamentos muito fortes. E você vai ter que se transformar no cabelo vermelho. Sim. Verdade. Tá. Nossa, galera. Deu tudo certo. Não acredito que estamos conseguindo voltar pra nossa casa. São e salvos. Meu Deus. Eu tô com um pouquinho de fome. Kelvinho. Oi? Eita. Você foi pro outro lado? Você foi mais inteligente, Kelvinho. Porque precisamos fechar aquele buraco lá. Senão alguém pode invadir ali, né? É. Pode matar. Verdade. Nossa, galera. Deu certo o nosso plano. Agora é só pensar em um jeito de eliminar a bruxa de uma vez por todas. Sim.